Agora, Andréas, vamos falar de uma coisa que é muito importante. Se eu não te perguntar, as pessoas vão puxar minha orelha na rua. Que é a questão do preço dos medicamentos no Brasil. Medicamento no Brasil é caro, né? Não é não. Você vai nos Estados Unidos e é muito mais caro. É pior? Muito pior. Mas lá o camarada ganha em dólar, pô. Ah, mas ganha em dólar. Mas paga em dólar. Paga em dólar, né? Então, mas aqui... Mas é caro ou é barato no Brasil? É difícil a gente falar para o cliente comum. O que é caro, o que é barato hoje em dia. Mas você vê o seguinte, o medicamento, ele é controlado, é um único produto que é controlado pelo governo até hoje. Então, e só tem um reajuste em 1º de abril. Só um por ano. Logo no 1º de abril, né? Logo no 1º de abril para ver se... Você vê, né? Então, eu acho que tem alguns produtos que eu acho que são caros. Mas a gente sempre está vendendo abaixo do preço máximo ao consumidor. É, o importante falar, né? Você falou que é o único, que é controlado, mas é o preço máximo. É, preço máximo. Então, a gente sempre está vendendo... Se o Araújo quiser vender pela metade... Se o Araújo quiser vender pela metade, não tem problema. Agora, nessa época, agora que fizemos o dia livre de impostos, vendemos produto até com 60% de desconto, né? Então, que foi um sucesso. Mas, é claro que com 60% de desconto, a gente tem uma verba do produtor. Quem der, a gente ganhasse isso. A nossa margem é muito pequena, por isso que não dá para você ficar fazendo gracinha. Mas, você ganha, tem que trabalhar com o volume e preço. Mas, quando você diz que venderam com 60% de desconto, isso significa que a carga de impostos sobre medicamentos é de 60%? Não, a maioria é 45%, né? Mas, dependendo do produto, chega próximo disso. E aí